...de ir em casa, se colocar à frente na tabela e o Botafogo deu uma grande demonstração de força mental. Tanto se questionou a respeito da capacidade emocional do Botafogo, novamente os fantasmas de 23 apareceram na discussão o Botafogo, mas eu acho que esse time se mostrou preparado para lidar com essa situação de adversidade. E o resultado de ontem foi o melhor estilo demanda reprimida. Nada aconteceu nos últimos três jogos, mas tudo aconteceu. Estava tudo guardado para esse grande jogo decisivo que foi ontem contra o Palmeiras. Que mudança de expectativa, que mudança de astral, que jeito de começar para o Botafogo essa semana decisiva. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Éboli. Bom dia aos amigos que nos assistem. Então, Marcelo, eu despertei cedo. Ontem eu não tive nem capacidade de fazer nenhum comentário nas redes sociais sobre o jogo, porque foi de um prazer grande ver o resultado do todo. Esse todo que o Éboli acabou de relatar aqui, ele traz um ensinamento para a gente, porque a vitória não foi só a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, num jogo disputado, equilibrado, num jogo até certo ponto gostoso de você, como espectador, livre das amarras afetivas de você assistir. Mas foi, assim, a vitória sobre a desesperança, sobre o descrédito, olhando só para o Botafogo, sobre o descrédito, sobre a desesperança, sobre a desconfiança. O Botafogo ontem, a vitória dele mostrou que você pode acreditar no trabalho. E está na cara, se você ver a cauda longa do que foi o Botafogo, pelo menos o Botafogo do Arthur Jorge, ao longo do ano, você vê que é uma cauda longa que mostra trabalho, mostra efetividade. E eu não sei de onde vem o descrédito das pessoas com o Botafogo. E aí, eu emendo no rabicho dessa vitória, que é uma vitória sobre a desesperança, sobre o medo, sobre a desconfiança, eu emendo que é uma vitória sobre a pilhéria, sobre o deboche, sobre a gozação. Porque, assim, o trabalho do Botafogo como um todo, eu não estou dizendo que o Botafogo vai ser campeão. O Botafogo tem um jogo muito difícil com o Inter, pode naturalmente ser derrotado pelo Inter, o Palmeiras vencer o Cruzeiro, os dois voltam para a última rodada nas mesmas condições. O Inter é um personagem interessadíssimo para fazer esse campeonato. O Inter tem um enredo para... É uma das grandes histórias. Exatamente. Qualquer um gostaria de contar. Mas, assim, o Botafogo como um todo, ele tem um trabalho bacana de construção e reconstrução durante a competição que nos faz crer que tudo o que ele está vivendo é merecido. É merecida esse momento que o Botafogo chega. E eu não sei de onde vem a desconfiança das pessoas e o fortalecimento daqueles que insistem em acreditar ao Botafogo. O descrédito. O rótulo, né? O rótulo. O rótulo. Então, assim, o jogo de ontem, na minha opinião, ele mostrou isso. Além de outras coisas táticas que a gente pode conversar aqui no decorrer do programa. A campanha desse não tem nada a ver com a campanha do ano passado. Nada a ver. Nada a ver. A começar pelo time, que é melhor, o elenco é melhor. É uma campanha muito mais consistente. Mas a sequência recente de três jogos, a sequência anterior ao que aconteceu ontem. Três jogos, três empates, a dificuldade de fazer gol. Foram 81 finalizações do Botafogo para fazer um gol e o gol foi contra, aquele já no finalzinho contra o Vitória. Resgatou fantasmas que, na minha opinião, em momento algum se fizeram presentes nesse ano. O Botafogo sempre mostrou uma campanha consistente. E sem intercorrências, né, Ebali? Porque não teve troca de treinador. A gente tem que lembrar que no ano passado... Uma lógica de trabalho, um discurso muito consistente também do próprio Arthur Jorge. Do próprio Arthur Jorge. Agora, o Botafogo, ele está envolvido por uma atmosfera, na minha opinião, mais tensa que o Palmeiras. Nessa disputa pelo título, o Botafogo, pelo fato de também estar disputando o título da Libertadores e joga agora no sábado, essas últimas semanas foram mais tensas para o Botafogo, né? O Palmeiras, ele vem lidando com o Campeonato Brasileiro, depois que foi eliminado da Copa do Brasil da Libertadores, com mais leveza. Até porque é o atual campeão, o atual bicampeão, né? Não tem... Por mais que o título no Brasil seja muito perecível, né? As pessoas esquecem muito. Ninguém curte mais título no Brasil. Não tem nem tempo disso. Mas as pessoas não estão mais curtindo o título no Brasil, curtindo a vitória. É verdade. Eu vou fazer um parêntese aqui. Cara, chamar o Abel Ferreira de burro é uma burrice. Sem tamanho, cara. Como é que um palmeirense, com todo o respeito, gente, eu respeito todo tipo de opinião, mas como é que um palmeirense pode chamar o Abel Ferreira, maior técnico da história do clube, de burro? Mas olha só, a gente até agora estava focado, até porque essa semana ela é duplamente especial para o Botafogo, mas evidentemente ela é especial para o Palmeiras e ela é especial para o Atlético Mineiro, né? Os rivais em cada competição. É que o Botafogo está nas duas, concentrou decisões na mesma semana, então a gente tem pensado muito nessa explosão de emoções que vive o torcedor do Botafogo e nesse tudo ou nada característico do futebol brasileiro, né? Até ontem, por exemplo, ontem eu puxei esse debate aqui na nossa bancada, tinha uma certa desconfiança já do Arthur Jorge, o técnico não sabe furar bloqueio, né? Aí você fica imaginando, e se ele não consegue furar o bloqueio do Palmeiras e do Atlético, né? Não ganha nenhum dos dois títulos, será que o Arthur Jorge deixa de servir para o Botafogo? No futebol brasileiro é possível, né? Aqui a gente tem um hábito e a gente não precisa concordar com tudo que o torcedor faz, né? A gente não é sommelier de torcida, mas também não precisa achar que tudo que o torcedor faz está necessariamente certo. Uma das reações do torcedor brasileiro é se voltar contra as pessoas do time, seja o treinador. Por exemplo, a gente está numa sequência agora de gritos de time sem vergonha. Terça-feira no Maracanã foi o Fluminense que ouviu, e acho que ontem, esse é um bom gancho para trazer o Luiz Teixeira para o Papo. Na quinta-feira passada foi o Vasco, que não venceu o Internacional. Que não perde de ninguém. Não perde de ninguém. E aí o time passou a ser sem vergonha. Passa a ser sem vergonha porque não ganha do Inter. Esse é um bom gancho para trazer o Luiz Teixeira para o Papo, ele já está pronto para participar com a gente. Acho que ontem, além do Abel, teve grito para o time também, né Luiz? Bom dia. Teve sim, viu Barreto? Bom dia para você, Éboli Gilmar, todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação. A questão do Abel é específica de uma parte da torcida e quando esse grito começou a ser entoado, que foi no momento em que o Abel tira o Estevam para colocar o Gabriel Menino numa situação em possibilidade do Palmeiras de tentar minimamente diminuir o prejuízo ou até buscar um empate, o restante do estádio acabou abafando esse início de vaia que veio de uma parte da organizada. Tanto que isso virou tema depois de entrevista coletiva com o próprio Abel Ferreira. Mais uma vez, bom dia a vocês e a todos e todas que acompanham a gente aqui no Redação. Mas ontem foi um jogo de vários aspectos e vários cenários, né? A gente falava durante toda a semana sobre essa questão mental, que é um dos quatro pilares que a gente tem e debate diariamente do futebol, que é o tático, técnico, físico e o mental, sem a gente contar na parte individual, no talento, na sorte, que às vezes acompanha alguns times até mais do que outros. Mas sobre essa questão das vaias ou dos cânticos, tudo envolvia a questão específica do adversário ser o Botafogo, da narrativa que se foi criada, principalmente entre as torcidas, de uma possibilidade de mais uma vez o Palmeiras virar contra o Botafogo. Isso não se concretizou ontem no Allianz Parque e isso acaba gerando também um efeito manada. A gente vê isso em atos de violência. Um faz o primeiro ato, vem o ato de manada. Um puxa a vaia, outros puxam também. Ontem foi específico na substituição e puxado por uma determinada parte da torcida e depois o restante do estádio acabou dando uma aquietada e abafando um pouco essa vaia ao Abel e também ao tal do time sem vergonha. Agora, Luiz, para mim é fato, né? O Palmeiras ontem foi um time com poucas ideias também para atacar o Botafogo. Acho que houve um domínio ali, um domínio com a bola. Até o momento do gol do Botafogo, eram Palmeiras que controlavam o jogo. Deixa eu só te fazer uma provocação. É um time com poucas ideias ou é... Lembre-se dos primeiros 20 minutos do Palmeiras. Então eu te pergunto, o Palmeiras era um time com poucas ideias ou o Palmeiras era um time... Era não, é um time com poucos recursos para gerar muitas ideias, para gerar um repertório maior do que o repertório do Botafogo. Eu acho que o Palmeiras tem mais recursos do que ontem apresentou. E aí eu passo por uma atuação individual que foi bem abaixo do Rafael Veiga. Bem abaixo. Eu acho que há méritos do Botafogo, houve méritos do Botafogo, sim. O Botafogo tem a melhor dupla de volantes do país, né? O Marlon Freitas e o Grégory. O Grégory, para mim, é o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Pelo meio, o Botafogo não deixou o Palmeiras jogar. Então o Botafogo condicionou o Palmeiras a abrir o jogo, principalmente abrir com o Estevão. O que já é naturalmente um caminho do Palmeiras, né? Exatamente. Jogar com o Estevão pela direita. Ou aproveitar as bolas longas para o Rony, quando o adversário dá espaço. Exatamente. E foi exatamente o que o Palmeiras tentou ontem. Bola longa para o Rony ou bola para o Estevão para jogar na área. O lado esquerdo da defesa do Botafogo se comportou muito bem com o Alex Tennis e com o Barbosa. O Barbosa fez uma partida sensacional em termos de segurança. Foi o dono da área, não deu espaço para o Estevão. Então o Botafogo foi amarrando o Palmeiras e condicionando o Palmeiras a um jogo pobre. Mesmo com a bola, um jogo pobre. O Botafogo teve um problema até fazer o gol. Não conseguia fazer a estocada, não conseguia acionar os seus homens de frente. É importante lembrar que o Botafogo fez 3x1 no Palmeiras sem o Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique ontem foi uma peça bem apagada. Teve uma atuação bem abaixa. A gente está falando de um dos principais atacantes do Campeonato Brasileiro, que hoje é atacante da Seleção Brasileira. O Botafogo contornou a noite ruim do Luiz Henrique com um jogo que se encaixou depois de fazer o primeiro. A partir do primeiro gol de 19 minutos, o gol do Gregory, aí o jogo entrou num cenário de maior conforto para o Botafogo, porque ele conseguiu fazer o jogo mais vertical com uma maior participação do Savarino e do Almada. E aí o Botafogo começou a construir oportunidades no primeiro tempo. Já poderia ter feito o segundo, na minha opinião. E no segundo tempo, acabou aplicando esse 3x1 diante de um Palmeiras que insistia nas jogadas de área. Botou o Flaco Lopes ali para aumentar a presença de área. Depois tentou abrir mais o jogo pela esquerda com a presença do Dudu. Reforçou o jogo de meio de campo com a chegada do Maurício. Mas nada funcionou, porque o Botafogo foi muito preciso nas oportunidades que teve. Contrariando o histórico recente do Botafogo. Vou repetir aqui, o Botafogo teve 81 finalizações nos três jogos anteriores e fez um gol. E ontem contra o Palmeiras, na primeira finalização, fez gol e teve uma eficiência muito grande ao longo da partida. E eu fiz essa provocação para você, porque se você olhar para o histórico do Palmeiras, nos últimos dez jogos, contando com o de ontem, olha que curioso, Marcelo. O Palmeiras vence o Vasco por 1x0, numa bola mal recuada pelo Rayan. Uma bola praticamente entregue. O Flaco Lopes foi o Flaco Lopes que fez o gol da vitória. Depois o Palmeiras vence o Atlético Mineiro por 2x1. Um jogo muito pegado, muito disputado. O Palmeiras fazendo o jus da sua fama de time que concentra no objetivo e corre atrás e consegue. Mas foi um jogo apertado, com o Atlético que já vinha mal. Depois desse jogo do Atlético, o Palmeiras empatou com o Bragantino. 0x0. Bragantino que está caindo pelas tabelas. Depois foi aquele 5x3 com o Juventude, numa trocação danada. Um jogo completamente difícil de você analisar. Depois empatou com o Fortaleza, 2x2. Depois perde para o Corinthians, por 2x0. Depois vence o Grêmio no sufoco, por 1x0. Depois vence o Bahia, no sufoco, por 2x1. Depois vence o Atlético Goianiense, já rebaixado, no sufoco, por 1x0. Então, assim, esses foram os 10 jogos do Palmeiras. Por isso que eu estou te falando, assim, o Palmeiras, eu não sei se ele não teve soluções, ou se esse é realmente o jogo desse Palmeiras que está aí, entendeu? As soluções são essas aí. São poucas. E ele ontem, quando iniciou o jogo, a contusão do Bastos, as chances criadas pelo Palmeiras, a bola na trave do Rony. Eu falei, hum, o Palmeiras está com toda a pinta de que vai fechar, pelo menos o primeiro tempo, em vantagem. E não foi. Mas o Palmeiras não conseguiu ter a intensidade que ele teve em outros jogos, por exemplo, em início de partida. Acho que foi até uma opção, não se lançar demais desde o início, porque o empate também era um resultado interessante para o Palmeiras. Era um resultado interessante. É, o empate era porque você sustenta uma liderança e vai para os dois últimos jogos e o Palmeiras precisando, dependendo apenas... O empate era pior para o Botafogo que para o Palmeiras. É, o empate era pior para o Botafogo. Isso era, sim, super interessante para o Palmeiras, mas... Mas, assim, eu digo... O Botafogo perderia mais com o empate do que o empate era melhor para o Inter. É. Para continuar sonhando, né? O Palmeiras, em outras situações, que ele precisava do resultado jogando em casa, ele conseguiu fazer um abafo. Em todos os jogos contra o Botafogo, o Palmeiras não conseguiu fazer o abafo. É, é, é. Não conseguiu. Mais uma vez, o mérito do Botafogo. Aliás, é bom você falar isso, porque é o seguinte, a gente não pode deixar passar em branco. Foi o quarto jogo esse ano entre Palmeiras e Botafogo, o quarto jogo sem derrota do Botafogo. Foram três vitórias e um empate. Ou seja, se você botar ali, vamos mensurar aqui, vamos analisar Palmeiras e Botafogo, os resultados mostram que o Botafogo é melhor do que o Palmeiras. Então, mostram que o resultado de ontem não foi nenhuma aberração. O Botafogo é melhor do que o Palmeiras. É, para não falar que não houve nenhum momento, sim. Depois do 2x0 na decisão da Copa do Brasil, né? Na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil para o Botafogo. O Botafogo também fez 2x0 no Orange Park. Depois do 2x0, houve o abafo do Palmeiras. Houve aquela bola na área, bola na área, houve um desespero, houve uma pane do Botafogo. O Palmeiras empatou, fez o terceiro, mas o terceiro gol foi anulado. Foi aquela janelinha ali só que o Palmeiras conseguiu desmontar a estrutura tática do do Botafogo. Então, eu concordo contigo, Gilmar. O Botafogo, taticamente, ele superou o Palmeiras em todos os confrontos. Em todos os confrontos. O Botafogo eliminou o Palmeiras da Libertadores. A Libertadores. A Libertadores. Na Copa do Brasil, o Palmeiras conseguiu fazer o abafo em cima do Flamengo. A Copa do Brasil foi o São Paulo, que é o adversário no último jogo. Que foram dois empates e o Botafogo conseguiu a classificação nos pênaltis. Foi Libertadores. Foi Libertadores, né? O Paulo foi Libertadores. A Copa do Brasil foi eliminada pelo Bahia. Isso. O Palmeiras foi eliminada pelo Bahia. O Palmeiras, aqui na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo. Mas, assim, taticamente, o Botafogo encontrou uma maneira de jogar bem contra o Palmeiras. O jogo do Palmeiras não se encaixou contra o Botafogo em momento algum. Aí eu lhe pergunto a provocação, aquelas perguntas aleatórias do queridíssimo Luiz, que, aliás, teve um final de semana, acompanhei pelas redes sociais, um... Animado. Um final de semana animado. De despertar inveja. É verdade. A famosa pergunta impactante. É, a pergunta impactante. Isso que foi publicado. O que não foi publicado, deixa no gelo. A pergunta impactante. Dá para cravar que o Botafogo vai não perder para o Inter e o Palmeiras não vai vencer o Cruzeiro? Eu não cravaria. Não, não dá para cravar nada. Embora eu ache que o Botafogo seja melhor do que o Palmeiras. E, inspirado pela retrospectiva que você fez do Palmeiras, eu vim aqui buscar a última derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Porque é curioso, né? A gente estava falando de um Botafogo que começava a demonstrar dificuldades. Isso foi associado a uma instabilidade. O Botafogo foi perdendo margem na liderança. Perdeu a própria liderança. Os dois entraram para esse jogo com o Palmeiras na primeira colocação. Primeira vez que o Palmeiras assumiu a liderança. Sim, mas aí você fala assim, o Botafogo está em franca decadência. A última derrota do Botafogo foi na 22ª rodada para o Juventude fora de casa. Olha aí. O Botafogo vinha cedendo empates. Eu me lembro desse jogo. Contra times. Foi um jogo que o Botafogo tomou uns dois ou três gols e depois foi reagindo. Se tivesse mais cinco minutos, o Botafogo empatava aquele jogo. Isso foi no dia 11 de agosto. A última derrota do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Domingo pela manhã. É que os últimos pontos que o Botafogo deixou pelo caminho, em casa, contra equipes que estão bem abaixo na tabela... A diferença técnica era o que criava uma expectativa maior. E também porque, claro, agora está afunilando, gente. Agora tudo se torna mais importante. Eu derrubo... Empatar com o Cuiabá, empatar com o Vitória, com o Criciúma. Tudo isso para quem está brigando por título, ganha peso. Claro, eu não estou minimizando o fato de que nas últimas rodadas o Botafogo preocupou o seu torcedor. Agora, eu acho que a gente também tem que pensar no patamar. Em que o Botafogo se colocou, né? Agora, ceder uma série de empates é o que preocupa o torcedor. Derrota, gente, não acontece desde agosto. E o empate com o Atlético Mineiro também, né? Com o Atlético com o jogador a menos. Então, eu derrubo um pouco essa teoria de que o Botafogo não sabe furar bloqueios. Eu vou repetir o número que eu falei. Não comprei essa ideia, não? É, não comprei ainda essa ideia. Um time que cria 81 finalizações. Mas você pode discutir como foram essas finalizações. Exatamente. A bola pelo alto. Exagerou nos últimos dois jogos com bola aérea? Exagerou. Mas, dessa maneira, teve finalização. Dessa maneira, obrigou o goleiro adversário a pegar a bola. Ou não. Ou não. Uns mais, outros menos. Mas foram 81 finalizações. 81 finalizações em três jogos. Me parece que o problema foi um capricho. Faltou um capricho na finalização. Porque o volume, mesmo que de maneiras diferentes, volume ofensivo, o Botafogo conseguiu encontrar. Mas olha só, Éboli. Eu vou até emendar aqui num comentário do Marcelo. Que é assim, o jogo de ontem mostrou, ao menos para mim, que venho acompanhando, que venho estudando, tentando decifrar essa magia que faz do Botafogo o time que é. Eu comecei a entender, e o jogo de ontem me comprovou isso, que é assim. Se você, nesse momento, partir para medir forças com o Botafogo, de igual para igual, não tem time brasileiro no Brasil, não tem time que sustente o volume de jogo. Não tem. Então, o que é que esses resultados aí, esses tropeços, Marcelo, que você mencionou, somado ao desempenho do Palmeiras e do Botafogo ontem, dos dois times, me mostraram? Que o Atlético só tem uma chance. Ele tem uma bala no cartucho. A famosa bala de prata. A bala de prata dele. É ele repetir a postura que ele teve nesse jogo, em que ele estava com menos um e desfalcado, e assumiu, e assumiu, talvez até a contra gosto, que tem que se defender, tem que botar todo mundo debaixo, para proteger a área ali, não deixar o Botafogo entrar. E aí, entra no seu comentário. Quando o adversário faz isso, e era muito comum, nos melhores momentos do Fluminense, do Diniz, o adversário defender muito próximo à área dele, você obriga, você obriga que o seu time, era o Fluminense, agora no caso o Botafogo, finalize bastante, ou cruzando bolas sobre a área, ou chutando de fora da área, que as pessoas computam como finalização. O cara pega a bola na entrada da área, vê que não tem opção para ele fazer o passo, ele não acha a linha de passo, está tudo bloqueado, ele chuta. A bola vai para fora, é uma finalização.